O que é isso? O Murder Nova está aqui. Hoje nós vamos correr contra ele. Ele é o mestre de corridas e ele está na seletiva, então é bem possível que eu pegue ele na primeira rodada. Eu gosto muito do chão. A gente corre contra ele o ano inteiro. Eu estou empolgado. Vamos ver o que acontece. Podem gostar de mim, me amar, me odiar. Tanto faz. Eu vou ser o mais justo possível. Uma coisa que eu não vou fazer é chegar aqui e mudar um monte de regra. Não é assim que eu faço as coisas. Eu sou um piloto em primeiro lugar. E eu sei de regras que eu gosto e de regras que eu não gosto, mas eu também não posso chegar e eliminar um monte de regras das quais eu não gosto, mas que outra cidade pode preferir. Porque eles já estão acostumados. Estamos juntos aqui nisso. Estamos tentando fazer a mesma coisa. Então, em algumas situações, eu acho que todo mundo devia ter voz. Então, basicamente, as regras não vão mudar quase nada. Largou, está valendo. Largada com lanterna. Sobre cruzar a linha central, se o carro que cruzar estiver atrás, pode fazer o que quiser. Na rapeira, se o carro for cruzar, que estiver na frente do outro, ele perdeu.